Alô meu povo, aqui é o Alex Aqui é o Irã Olha só Queria fazer uma pergunta pra vocês, vocês sabem o que é isso aqui? Aqui ó O tecladista, o André, falou que sabe o que é Sabe o que é isso aqui? Você tá pegando com muito gosto É, eu sei Esse aqui é a chibata do boi, ó Traduzindo em miúdo, é o binal É o binal do boi Então o que acontece? Eu sei que meu avô era açougueiro Na época ele matava o boi Então ele tirava isso aqui e colocava numa pedra pra esticar Pra secar Isso aqui, pra levar açougueiro, não é muito bom não, né? Isso aqui ó, gente Olha pra você, isso aqui Os cachaceiros de plantão Olha aqui Olha, o que você acha disso aqui? É um abridor de garrafa É um abridor de garrafa, tá? Senhoras e senhores Abridor de garrafa Moderno É isso aí Rapaz, você pegou o negócio aqui Rapaz, pega com vontade E a gente tá num lugar maravilhoso Olha aqui, olha Que negócio Uma cela de... Uma cela de... Olha, André É... Aqui ó Ó, tem um negócio de tocar pro cheiro aqui Top, hein? Ó Coisa linda, né? Fuzil Ó Posso puxar? Mas o... Em evidência... É o abridor Olha isso aqui, rapaz Meu Deus Tá vazando É isso aí, meu povo Me despeço aqui do meu abridor Não quero saber desse abridor Não, mas você tava pegando em bolsa Nem que eu não fiz Não, não parei Pai, deu uma coceira Que foi na garrafa Na verdade, quando ele viu Nossa, que é isso Quando ele viu pra gol Já não basta tá pegando no chicote do boi Agora pegando no chicote Olha gente, obrigado aí Beijo com Deus aí